Se Deus me ouvisse Ah, voltaria pra mim toda felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renascia uma vida caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhora Traz de volta esse amor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Venha a pena de mim Música Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renascia uma vida caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhora Traz de volta esse amor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, eu lhe peço, Senhora Meus amigos Se nesse momento Algum de vocês Me perguntasse Onde estão os meus passos Eu não saberia dizer Mas em nome de Deus Eu agradeço E peço Que cada fã Cada amigo Cada irmão Que dê um passo por mim Porque eu não sei Onde estão os meus passos Viver Viver Era o que eu mais sabia Eu brincava, eu corria Pelos palcos da vida Andei Andei Pra cumprir meu destino E voltei ser veneno Não encontro saída Teus passos Se afastaram de mim Mas eu posso ouvir E sentir os meus passos Com eles Com eles Foram minhas vontades Minha paz e liberdade Eu fiquei aqui Eu fiquei aqui Eu sei Que o caminho é cumprido Que o caminho é cumprido Que é levado nos braços Meu Deus Um pedido eu queria fazer Se um dia o Senhor me atender Devolva meus passos Eu sei Eu sei Que o caminho é cumprido Tenho tantos amigos E a fé me eleva Teus pés Se afastaram do chão Mas o meu coração Segue andando esta terra Música Divina Música Que me envolve neste momento Através desta mensagem Meu eterno agradecimento Luz, amor e paz Onde estou sou mais feliz Do que fui até então É verdade aí se diz Aqui se tem consolação O que eu tenho é pra dar Quem quiser pode pedir Meu desejo é ensinar Uma lágrima sorrir Quero ser sua esperança Luz, consolo e verdade Quem espera sempre alcança Paz e amor na eternidade Esqueça-me Esqueça toda esta dor Não pense mais nesta tristeza Não pense mais nesta tristeza O que você tem que irá A vida é mais amor Menos mundo É mais Deus Quero ser sua esperança Luz, consolo e verdade Quem espera sempre alcança Paz e amor na eternidade Esqueça toda esta dor Não pense mais nesta tristeza O meu mundo é desprendor Vem contemplar esta beleza Não há razão para temor Tenha mais fé nos dias céus Põe na vida mais amor Menos mundo é mais Deus Amor é 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 Deus Obrigado.